Olá, eu sou a Priwi, eu sou ilustradora, trabalho com quadrinhos também e eu adoro desenhar. Eu escolhi esse desenho do casal de cozinheiros porque foi a decisão que eu tive de mudar da minha técnica digital para o lápis de cor e como eu gostei do resultado, eu acabei finalizando um pouco maior. Eu não imaginava conseguir fazer esse tipo de textura com lápis de cor e eu gostei muito do resultado. Esse desenho, eu arrisquei uma técnica que eu faço com o marcador e eu queria fazer só com lápis de cor. Eu não imaginava que eu ia conseguir cobrir tanta área e eu fiquei muito feliz. Não porque só o lápis de cor me atendeu, mas porque as misturas ficaram muito melhores do que as técnicas que eu estava acostumada a usar. Já este, eu parti do zero. Decidi fazer usando o marcador também, mas com o uso do lápis de cor, misturar de uma forma mais espontânea. Ficou tão bom para mim que depois eu comecei a aplicar isso no meu desenho digital. Foi um caminho de volta bem satisfatório. Eu escolho os materiais mais tradicionais por conta da liberdade e talvez dos acidentes que possam ser mais satisfatórios e somar no meu trabalho. No digital eu tenho um controle total, então eu acabo sendo mais criteriosa, muito exigente. O material tradicional força que talvez os meus erros fiquem melhores do que eu estava programando. O principal desafio na escolha de materiais tradicionais é se permitir coisas que você não está acostumado a fazer. Nem sempre o resultado vai ficar legal, então estes erros viram, na verdade, possibilidades. Eu tento executar ideias que possam servir para o meu portfólio, mas eu tenho tentado me permitir coisas que nem sempre são interessantes só para eu aproveitar novos acidentes e resultados novos. Atualmente, no meu processo criativo, eu tento permitir que os materiais falem comigo, fazendo exercícios criativos, exercícios acidentais, deixando a linha correr solta para ver se nascem novas propostas. No início da minha carreira, eu me espelhava muito no trabalho da Julia Bax. Eu, na época, tinha muito blogspot e eu me inspirava no jeito como ela solucionava os desenhos, o jeito como ela pintava e também o jeito como ela dava aula. Acabei me tornando professora também, então ela é uma influência bem viva no meu trabalho. E você que está procurando inspiração e artistas para se inspirar, se inscreva aqui na plataforma do Inspirarte e aproveite tudo que tem.